A gente não nasceu pra ser que tal dos outros. Olha o que é o Brasil. Abra o mapa do mundo. Agora dá pra abrir um celular. Virem. Olha o que é o nosso país. Olha o que é a nossa empresa. Olha o que é a nossa importância. Pensem no que nós podemos ter. O desânimo, essa espécie de anestesia que eles tentam aplicar no mundo e tentam transformar em ódio precisa mais do que nunca se transformar num grito de amor e de esperança de que nós somos maiores do ódio que os medos que carregamos e que podemos ser um grande país desenvolvido, medo e desigual mais justo e de cada brasileira ou brasileira criança tendo creche, né, Exato, Paulo? Idoso, tendo previdência tendo alimento mulher e homem branco, negro, indígena e nós podemos viver com dignidade.